A Fila de Pianas A Fila de Pianas Depois das 150 filas Estearemos a Banca de Piadas Que é o novo produto do 4 Amigos Vocês saberão em breve E a Fila de Piadas não acaba no show ao vivo Então você pode continuar vindo ao show do 4 Amigos Que a Fila de Piadas Continua por a sua longevidade Então, senhoras e senhores Nós somos os 4 Amigos E é uma grande honra Poder chamar as pessoas Que eu vou chamar aqui agora Sim, as pessoas Porque a gente vai chamar um grupo De comédia aqui Pra fazer a participação com a gente É uns moleques que eu tenho um apreço gigante É uns moleques que são os meus amigos de verdade São os meus irmãos E de verdade, mano Égua, moleque, de rocha Tô brocado, doido Diretamente de Belém Vitor Carmejo Osmar Kempel Rominho Braga Murilo Couto Faça um barulho pro Em Pé na Rede Meu pau nos seus cozinhos Perdão, ele falou Ai, que alegria Senhoras e senhores Nós somos os 4 Amigos Esse é o nosso querido grupo Em Pé na Rede E sim, 4 Amigos Mais Em Pé na Rede O nome da fila de hoje é Perdão, nome não O termo da fila O nome da fila é fila, caralho Eu tô emocionado Senhoras e senhores O tema da fila de hoje é Histórias Histórias Muito obrigado Tá chegando ao fim Muito obrigado 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 Muito obrigado Já Aê, deu Deu, ó Tá chegando ao fim A fila de piada Senhoras e senhores A gente contou Muitas histórias Pô, vamos fazer 150 Fora os vídeos que a gente posta Muitas histórias foram contadas Durante a fila de piada Muita gente Confunde às vezes E fala Caralho, é tudo verdade O que vocês falam lá? Ah, é tudo verdade O que vocês falam O negócio da fila É tudo verdade Ah, é tudo verdade Ah, lambera o seu cu Algumas são verdades Mas Mas que a gente costuma exagerar Isso é verdade A gente pega uma verdade Exagera O comediante sempre vai por essa linha A gente exagera Porque se for só história Não tem tanta graça Então a gente costuma exagerar muito Por exemplo, falar Ah, o Thiago fuma tanta maconha Quanto ele fala Isso ele não exagera Isso ele fala a verdade Essa é Só que esse é o grande problema Das pessoas acharem Como o stand-up é muito próximo As pessoas começam a confundir as coisas E achar que tudo que a gente fala É verdade E a gente Tudo que vive vai falar Pô, tá atrapalhando até um pouco Esses dias eu tava conversando Com a menina no WhatsApp Falando na putaria Não vou mentir pra você Já não era mais eu que tava falando Era meu pau que tava no comando Já tava falando Manda ela vir pra cá Manda ela vir pra cá E aí a gente conversando Já uma putaria há um tempo Aí começando a conversar Eu falei Vem aqui pra casa Daí ela falou Ah, não vou não Falei Pô, mas a gente já tá conversando putaria Falei, ah, não vou Falei, como assim não vai Ela falou, ah, não vou Porque senão você vai fazer piada Falei, não, eu não vou fazer piada Ela falou, não, você vai fazer piada Falei, não vou fazer piada A gente não faz piada com tudo Ela falou, você vai fazer piada Eu falei, eu não vou fazer piada Ela falou, você vai Eu tenho certeza Falei, nossa Tá se achando mesmo, né Não vou fazer piada Como que você tem certeza Que eu vou fazer Ela falou, porque minha buceta é torta E aí Aí meu pau falou Como assim a buceta dela é torta Como assim sua buceta é torta Você tomou café com a buceta Saiu no vento Você fez careta com a buceta no espelho Você nunca escutou sua avó falando O que que aconteceu Ela falou, viu como você vai fazer piada Falei, não, eu não vou fazer piada Ela falou, você vai fazer Eu falei, não vou fazer Ela falou, se você falar meu nome Eu falei, Roberta Eu não vou fazer Ela falou, você promete Eu falei, eu prometo que eu não vou fazer piada Se você me prometer uma coisa Ela falou, o que? Eu falei, que você vai levar sua buceta Pra fazer balanceamento e geometria E aí, que legal Que legal Eu tenho uma história aí Que há uns três anos atrás Eu consegui juntar dinheiro E consegui ir pra Nova York Só que tem um negócio Eu não falo inglês Aí fui eu e minha esposa Aí fui pegar o metrô lá Cheguei lá com o cara Pra pedir informação Inglês Cheguei lá com o cara Falei, hi, sir Que é, ei, senhor Que eu traduzo às vezes Aí eu falei, hi, sir Aí eu queria falar, peraí Que eu não sabia andar de metrô Aí eu falei, sir I don't know Aí lembrei de The Walking Dead Falei, walk Subway Nessa hora, minha esposa falou Eu não vou comer no Subway, não Não vou Vim pra Nova York pra comer em Subway Pelo amor de Deus Eu falei, ô, desgraça Subway Em inglês é metrô Ela falou, ai, temos um pão de glota aqui Falei, cola em mim que eu sou foda aqui, porra Ela falei Falei, sir, I'm sorry My wife is crazy Que essa frase eu decorei E aí Ela falei, sir É que nem que ele me ensinasse a ir pro lugar Que eu tinha no celular Que tinha o mapa, né Peguei o celular e falei, sir Sir, uh, is here E parei por aqui Aí ele falou, is here Eu falei, alright Que eu nem sei o que que é Mas na hora eu vou te ir, alright Aí ele falou, alright Eu falei, alright Aí ficou dois idiotas falando alright Aí começou a me explicar como é que ia pro lugar lá Aí eu comecei a ouvir ele falando Sam, 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 Sam Sam, 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 Sam Que era assim que eu entendia, pelo menos Aí ele falou, Sam, 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 Sam Aí eu falei, amor, já aprendi como é que vai Preciso saber agora como é que volta Aí eu falei, sir Together Lady Is back Como é que faz? Que aí acabou o inglês Aí ele falou, is back Eu falei, alright Tava funcionando Aí eu falei, amor Vou aprender agora como é que back E aí Eu falei, vou prestar atenção, né Pra pegar umas palavras soltas Juntar num contexto Com as palavras assim Aí ele começou a falar E eu lembro de ter entendido ele falar Subway Up down Aí tem uma hora que ele virou pra gente E falou assim, ó Right Nessa hora minha esposa falou É pra lá? É pra ir pra lá, moço? Eu falei, tá falando em português com o rapaz É isso mesmo? Ela falou, é pra lá Eu falei, para de falar em português Aí viu a gente discutindo Virou pra gente e falou You speak Portuguese? Falei, yeah I'm Brazil Aqui, ó Samba Caipirinha Aí ele falou Aí repetiu Falou You speak Portuguese? Eu falei, sim Aí ele falou Ah, tá Eu sou de Minas Valeu, gente E aí? Nesse momento o pessoal de Osasco Tá pensando Mano, ele fala muito bem inglês, né? Puta que eu pariu Queria contar uma história pra vocês Do dia que eu mais tive medo na minha vida, cara Do maior medo que eu já passei Que esses tempos eu fiz o teste de HIV Nessa hora até quem é virgem pensa Carai, que medo da porra Porque eu vou explicar Eu tava fazendo um check-up de rotina dos exames E dentro desses exames tava incluso do HIV, né? Tá, não foi por isso Foi porque esse dia a gente tava no camarim Aí o Afonso tava tomando refrigerante E eu dei um gole no mesmo copo Eu falei Meu Deus Eu dei o gole Já coçou o saco na hora Eu falei Tem alguma coisa errada Eu preciso ver o que tá acontecendo Aí Quando você faz o exame O teste de HIV Você assina um termo de responsabilidade Que é engraçado esse nome, né? Porque se a pessoa tivesse responsabilidade Não estaria ali, né? Aí você assina o termo Faz o exame Aí a mulher te dá um login e senha Pra você acessar pela internet Os exames e tal Aí eu falei Mano, tá bom Eu fiz o bagunho Você fica naquele cagaço Mano, nossa senhora Que medo da porra Assim, mano Juro Rezava pra todo mundo Santo Expedito Jesus Frota Sei lá Rezava pra qualquer um Que pudesse me ajudar Assim O medo da porra Aí eu fui lá entrar Eu tava com tanto medo Que eu fui ver o resultado na internet Eu passei até um antivírus antes No computador Falei Só pra dar uma garantidinha, né? Vai saber Aí eu vendo o bagulho Rezando Falei Mano, isso aqui tem que estar Igual a minha conta no Bradesco Negativo Só que quando eu entrei lá Não aparece O exame de HIV Não aparece online E eu não sabia Então por algumas horas Eu fiquei pensando Mano, eu devo ter muita AIDS Porque os caras ficaram sem graça De expor isso na internet Depois que eu fiquei sabendo Que eles não passam online Você tem que ir lá Aí eu fui lá Mano, não cagaço da porra Mano, que situação horrível Aí a mina puxa Ela imprima o exame na sua frente Assim Ela dobra Bota no envelope E dá pra você o papel Aí eu peguei o papel Falei Obrigado moça Valeu aí, tá? E ela Volte sempre Eu falei Meu Deus do céu Eu tenho alguma coisa errada Sei que eu tava com muito medo Cheguei no carro Fui ver aquele bagulho lá Mano, graças a Deus Tudo ódio Deu negativo Afonso, tá tudo bem com você também Tá? Fica tranquilo Enfim Eu passei um perrengue do caralho Fui pesquisar Não sei se vocês sabem Que dizem que a AIDS Veio do macaco Mentira Isso é mentira A única doença que veio do macaco É o latino E entre a AIDS e o latino Eu prefiro a AIDS Porque a AIDS não canta Tirando o Cazuza, claro Aí Enfim Foi o maior perrengue Que eu já passei na minha vida Eu sei que as pessoas ainda Vê propaganda As pessoas falando Sobre se proteger Essas paradas Então o mundo fica meio assim De verdade, cara Não vale a pena Eu queria falar isso pra vocês De coração Nunca faça o teste de HIV É melhor ter Faz muito mal Eu sou Osmar Campbell Pra quem não me conhece Com certeza 100% das pessoas Eu trabalho com comédia Há 11 anos Também trabalho com roteiro Já escrevi pra Danilo Gentili Rafinha Bastos Marcelo Dinei Já escrevi pra esses caras todos Nenhum respondeu Mas a história que eu queria contar pra vocês É um dia que eu tive que pedir comida Porque Minha esposa tava Muito puta em casa Tava com muita raiva Minha esposa vive puta Porra Ela dorme puta Ela acorda puta Vocês acreditam que uma vez Ela cobrou pra dar pra mim De tão puta? Muito puta Aí eu pensei Deve ser fome Vou pedir comida Abri aqui o aplicativo Fui lá E pedi um calzone Eu queria comer calzone Não Mas era o que tava com desconto Eu como o que tá barato É assim que funciona o meu apetite Às vezes eu tô em casa e penso Hum... Vontade de comer um negócio barato É assim que funciona Pedir o calzone Pra quem não sabe o que é calzone Aquela massa recheada Que é crocante por fora Macia por dentro É uma delícia calzone Pedi calzone Esperei 30 minutos Chegou um cara com uma moto E uma caixa de pizza Formato Era de pizza Na roupa dele tava escrito Entregador De pizza Aí meu amigo Abri a caixa O que que tinha dentro? Pizza Falei Meu amigo Isso aqui é uma pizza Aí ele falou Parece que temos um Sherlock Holmes aqui Aí eu falei Desculpa Eu me expressei mal Desculpa Porque eu não pedi uma pizza Eu pedi um calzone Aí ele falou Mas amigo Essa pizza aqui Ela é sabor calzone Não Tu não fez isso Eu não posso te pedir uma coisa E tu me trazer uma outra coisa Com o sabor da coisa Que eu te pedi Porra Senão eu vou pedir feijoada Tu vai aparecer aqui Com miojo sabor feijoada Aí ele falou Olha Você já conhece a promoção de quarta-feira Eu falei Uma merda essa promoção Tá tudo errado Nisso aqui de vocês Tu vai embora agora Com essa pizza E vai voltar aqui Vai me trazer um calzone Aí ele falou Dobra A pizza Aí vira um calzone E aí bicho Eu só não briguei com esse cara Porque ele tinha razão Era verdade Então resolvi não discutir com ele Paguei pra ele os 20 reais Fui embora Aí ele me chamou de volta Moço volta aqui Não é 20 não É 40 Falei Então dobra os 20 Que vira 40 A história que eu quero contar pra vocês É quando eu comecei a trocar uma ideia com meu pai A gente começou a colar junto Tá ligado Ele gostava muito do Michael Jackson E por conta disso Eu comecei a gostar muito do Michael Jackson também E eu e meu pai Nunca foi de trocar muita ideia Tá ligado Ele é um cara meio friozão Mas quando se tratava do Michael Jackson Meu parceiro Ele parava qualquer coisa Ele amava o Michael Jackson Amava o Michael Jackson Ele amava o Michael Jackson Ele amava o Michael Jackson Ele amava Mentia pra caralho Tem um dia que eu falei Pai, o dia que o Michael Jackson nasceu Ele falou Diadema Eu falei Diadema? Caralho, maluco de Diadema E aí meu pai fez Eu assisti todos os clipes do Michael Jackson Meu pai fez eu começar a dançar que nem o Michael Jackson Meu pai Ele gostava que eu cantava igual o Michael Jackson Só que aí eu cresci E aí eu descobri que na real Eu nunca soube cantar que nem o Michael Jackson E essa é uma história bonita de pai e filho Porque meu pai sabia que tava errado E ao invés de ele me corrigir Ele entrava no clima Porra, eu cantava as músicas tudo errado Eu cantava assim, ó Billy Jean To knock, knock, knock It's together To get me knock, get me knock That's my baby To know my show Meu pai no fundo assim, ó Isso aí, moleque Entendeu? Ele era esse cara Ele era esse cara E isso era maravilhoso Porque eu desistiu Mano, eu ia pra cima de cantar as músicas Que nem aquela outra que eu cantava Bele, bele, bele Bele What you might do feel Bele Jouti, macho, chobain Jouti, macho, chobain Chichu, micho, quera Show do bom Jovejot Beedem, 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 beedem E eu juro pra vocês Juro, 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 juro Porque eu olhava pra trás e meu pai tava aqui, ó. Até as mais românticas ele gostava. Eu meio que tinha que, ó. Why? Why? Gotta see the medicine. Why? Why? Meu pai. Anything new. Ele era maravilhoso. Só que teve um dia que aconteceu um baú e eu queria muito falar pra vocês, que é aquela música que ele gravou com o Lodum. Não sei se vocês estão ligados. É uma música que o nome é... Eu não sei como é que fala aquilo. Mas tá escrito. E aí a música tinha um beat que era... É porque tem o Lodum, né? E aí meu pai viu esse clipe no Fantástico e veio me acordar. Filho! O Michael Jackson tá gravando com o Lodum! Ele tá aqui no Brasil! Eu levantei e falei. O cara que tá, pai. Nasceu em Diadema, né? Pra tá aqui no... Aí, quando eu escuto o beat da música, eu escuto o beat, escuto aquela música várias vezes e começo a cantar. Resolvo cantar pro meu pai. E aí que aconteceu um bagulho muito doido que eu cantei. E foi a primeira vez que eu vi meu pai falando. Acho que o Dondon tá errado, Dondon. Porra, eu achei que o inglês do Rominho que era ruim. É bom, gente. Essa é uma história sobre... Bom, eu não sei se você ou algum amigo tá solteiro, tá procurando amor no Tinder. Caso você esteja procurando amor no Tinder, eu digo que você vai encontrar. Mas até isso acontecer. Vocês vão encontrar uns dois aí, tá? E essa é a história sobre o quanto a arrogância de uma pessoa pode acabar assim, ó. Rápido. Uma vez eu dei um match numa garota no Tinder, a gente saiu. Ela era incrível, ela era muito gata. Estonteante. E ela era arrogante pra caralho. A gente se odiou imediatamente. Eu e ela. Porque às vezes a gente encontra uma pessoa no Tinder e a gente olha e fala. Meu Deus. Que pessoa gostosa do caralho. Eu preciso transar com essa pessoa imediatamente. Você se senta pra conversar no bar, você se odeia, meu irmão. Vai dar um tiro na cara, desgraçado. Tão imbecil que é. Mas aí, enfim. A gente insistiu e a gente foi. Transou. Cinco minutos depois da transa. Eu tava jogando Candy Crush. Assim, ó. Cama, aqui, encostaram assim, ó. Imagina. Ela tava dormindo. Pelada. Atravessada na cama, assim. De costas pra mim. Só a luz do meu celular iluminava o quarto. E ela tava dormindo tão profundo. Sabe quando você só escuta a respiração da pessoa fazendo tipo... Delicioso. E ela lá... De repente. Essa mina me dá o peido mais alto. E mais demorado. Que eu já ouvi em toda a minha vida. Foi tipo... Eu nem fiquei puto. Eu fiquei admirado. O Vitor, de 14 anos, dentro de mim, ficou tipo... E nessa hora, a respiração dela fez tipo... E eu fiquei tipo... Ela acordou com o próprio peido. Meu Deus do céu. Ela acordou com o próprio peido, bicho. O que que eu faço? E a gente ficou assim por tanto tempo. Que do tempo da luz do meu celular fazer... E a gente ficou em silêncio, no escuro, muito tempo. Muito tempo. Eu dormi naquela posição que eu tava. Seis horas da manhã. Ela me acorda. Primeiro sol saindo assim, ó. Primeiro solzinho. Ela me acorda. Ela tava pronta pra ir embora. Pronta, pronta, pronta. Aí ela acordou e falou assim... É... Eu acho que eu tenho que ir embora. Aí eu falei... É... Comprar um Lufital? Não, não sei o que. Não falei. Claro que não. Não falei. Mas aí eu cheguei e falei... Não, não. Vamos lá. Eu vou ser fofo. Vou acompanhar ela. Ela ficou aqui. Ela dormiu aqui. Imagina. Vai... Foi uma noite esquisita. Foi uma noite esquisita. Mas eu vou levar. E eu cheguei. Eu chamei o meu elevador. Ela ficou do meu lado aqui no elevador. A gente naquele clima... Ela entrou. Fechou o elevador. Ela começou a descer. E aí eu falei... Vou agradecer. Vou agradecer a noite. Porque ela... Foi uma noite esquisita. Mas ela passou a noite aqui. Eu tenho que agradecer. Enquanto ela tava descendo... Eu morava no 11º andar. E aí eu vi a luzinha do elevador. 10, 9. E aí eu peguei, abri o celular. Comecei a... Abri o WhatsApp. Comecei a escrever pra ela. Ô, muito obrigado pela noite. Não sei o que. E no meio da frase a foto dela fez... E ela me bloqueou e desapareceu. Eu nunca mais vi essa pessoa na minha vida. E hoje eu penso... Que bom. Porque eu acho que o amor tem que ser mais forte que um peito. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. História. História. Acho legal. Acho legal falar já que essa filha de piadas... Apesar de ser a antepenúltima do nosso ciclo de filha de piadas. Mas é uma filha que pra mim vai ficar pra história. Vai ficar muito pra história. Porque é a única filha de piadas... Que tem dois humoristas que são menores que eu. É isso. É uma das maiores coisas mais incríveis. Uma das mais incríveis. Chupa a sociedade. Olha aí, olha aí. Tá vendo? Viu? Nos menores frascos... É, os menores. Porra, foda-se. Eu não sei, mas... Que do caralho. Que incrível, não é verdade? Pensar isso. Ah, vamos pra raiva, que é a parte que eu gosto. Que eu gosto pra caralho. Raiva. Odeio. Odeio a pessoa que ela fala que ela gosta. Ela fala assim... Ai, eu gosto de ver filme que tem história. Que filme que não tem história? Já existiu algum filme que não tem história? Que o primeiro take é no sol, o segundo no mar, o depois lua, fim. Não existe esse filme. Até um pornô tem história. Todo filme pornô tem história. Já viram pornô? Eu acho incrível. Esses dias eu vi um pornô que se chamava... Se minha bunda falasse. Era maravilhoso. Só sexo anal. Tá vendo? Tem um roteiro. Tudo, tá entendendo? Tudo tem história. Tudo tem história. Nada foi gravado sem história. Quer dizer, o Esquenta foi gravado, né? Tem isso. Que o Esquenta era a única coisa que foi gravada na TV que não tem história nenhuma. Que viesse era lucro. Dá na telha, fala, vai pro ar. É isso. Que era interessante que uma ONG... Agora estamos falando com o Sebastião, da ONG, que trata de crianças da favela que agora jogam futebol. Agora vamos... Daqui a pouco a gente já fala com você. Vem a bateria da Portelli. Do nada. Do nada. É um programa sem roteiro, sem ordem. Não tinha nada. E aí, se eu assim, dizia as crianças. Ele fala, foda-se as crianças. Vamos sambar nesse caralho. Era uma desordem do caralho. Né? Um programa que não tinha bem o começo, meio e fim. Se você acabar, você fala, já. É esquisito pra cacete. Mas história. História é uma matéria na escola que a gente odiava, né? Quem, logicamente, na época de escola, a gente odiava porque pra nós crianças a história é monótona. É uma matéria que a gente fica falando do passado, é meio chato. E era esquisito porque não combinava, porque o professor falava, vocês não prestem atenção na aula. Vocês vão prestar atenção na aula pra vocês terem um futuro. Então, para de falar do passado. Eu vou falar do futuro. Tá saco cheio de ficar falando da porra. Do passado não tem um futuro nenhum. Né? Que entrevista de emprego eu vou chegar? O cara vai falar, qual a experiência da tua vida aqui? Colombo descobriu a América em 1492. Não há sentido nenhum. Não é verdade. Não vou ter futuro nenhum. Eu fico pensando esses dias pra eu ir pra pensar como será um professor de história em 2500. Porque agora, nos últimos anos, a gente não marcou nada na história. Nada foi do caralho que você fala, meu Deus, você tem que estar num livro. Nada. 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 Eu acho que o professor de história em 2500, ele vai falar, gente, anotem essas datas, tá? A aula é curta hoje. Em 1500 o Brasil foi descoberto. Em 1882, independência. Em 1889, proclamação da república. Em 1914, primeira guerra. Em 1939, segunda guerra. Em 2014, já pula porque nesse meio não teve porra nem em Roma. Em 2014, nasce um grupo chamado Quatro Amigos. E professor, o que que deu esse grupo? Esse grupo durou um pouco tempo. Não durou muito tempo? Não durou muito tempo. O que aconteceu? Eles brigaram? Não. Veio a geração mimimi. Esses filha da puta não podiam mais fazer piada com nada. E nem eu, pela geração mimimi, posso dar essa aula. Então, muito obrigado. Estamos pensados. Que nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos chegar nesse ponto. Eu acho, e é pra finalizar, até alonguei meu tempo, mas a diferença entre que eu li a palavra história e a palavra história. Existe essa palavra. Na verdade, banira do dicionário, mas ela existia um tempo. História com H e S e história com E S. História é tudo que é real. Tudo uma história que aconteceu. Tudo que você pode contar que é imaginário. Que dá pra acontecer. E história é fábula. Então, eu deixei esse final pra ter esses exemplos. Então, uma história, um título de uma história que é real, que vocês poderiam ver. Por exemplo, o sumiço do pai do Afonso. História. A volta do pai do Afonso. Cala a boca aí, meu irmão. Para aí, para aí, para aí. Vai tomar no cu de vocês tudo. Odeio todos eles. Rapidinho, ouvi a história que eu vou contar. Tenho muita vergonha nela, tá bom? É uma história que me dá um pouco de vergonha. É só, eu bati a costela com muita força. E aí, tá doendo. Isso aí não se rir, que isso aí é dor. A costela é um lugar muito fácil. É ruim de bater, porque as pessoas te cumprimentam na costela, entende? E eu não sabia. O cara fala, e aí, Murilo, tudo bem? Então, tem um mês que eu estou falando com as pessoas assim, qual é? Entende? Veja bem. Já estragou a minha vida social inteira. Aí, é uma dor na costela muito ruim, que dói em dois momentos. Quando tu inspira, entende? Faz, ai. E o outro momento é quando tu expira. Então, porra, é bem chateante. Aí, o que aconteceu? O que me envergonha? Como eu bati a minha costela? Foi andando de skate. Por que isso me envergonha? Porque eu tenho 31 anos. Uma pessoa de 31 anos já não tem que andar de skate. Você é o chorão de Charlie Brown? Não. Então, vai de bike. Tá bom? Filha da puta. Não é pra andar de skate. Tá entendendo? Algumas regras são que tem que ter estabelecida. Véio de patinete yellow. Você é doido, velho? Você é doente de ir patinete yellow, velho? Você tem 80 anos, suas mãos tremem sozinha. Porra, ai, vou dar uma volta ao ônibus. Yellow, agora é red. Então, não é pra andar. Beleza. Tô errado. Estava andando de skate. Estava andando de skate. O que eu fui fazer? Uma manobra que é assim, ó. Você vem com ela e bota assim no cano e sai assim, ó. Entendeu? E eu, caralho, vou fazer essa porra. Sou muito doido, vou fazer essa porra. Aí, eu fui. Eu fiz assim, ó. Tava eu e meu parceiro de skate, Renatinho. Quem é? Um anão skatista. Isso aí não é humor, não. O que eu tô fazendo pra brincadeira, não. A minha vida é essa aí. Eu ando de skate com um anão skatista. Eu vivo no universo do ratinho. Aí, ele falou pra mim. Vai lá, Murilo. Você consegue. Brincadeira. Tô brincando. Ele não fala assim. Ele fala com a voz normal. Eu tô brincando com vocês. A voz dele é normal. Oi, tudo bem, Murilo? Vai lá, Murilo. Você consegue. Mas eu fiz isso só porque eu sou escroto. Então, toda vez que eu vou falar com a voz dele, vai ser... Oi, você quer doce? Renatinho skate. Siga no Instagram. Esse moleque é foda. Eu fico muito puto porque ele acerta as manobras. Ele faz assim, ó. Com aquela perninha. Faz uma manobra muito foda. Eu com as minhas pernas aqui e não faço certo. Fico muito puto com ele. Aí, ele falou... Você consegue. Aí, ele fez isso aqui. Aí, foi. Aí, eu entrei. Quando eu entrei na manobra, eu fiquei... Caralho, sou eu mesmo. Consegui. Tiki, tiki, pão. Tiki, pray, santos. E aí, o que aconteceu? Quando acabou o cano, eu esqueci que tinha que fazer assim. Então, o skate foi assim. Quando foi assim, eu peguei e fui pra frente assim. Qual o problema? Eu caí como se eu não pudesse me defender. Tem gente que bota o braço. Eu simplesmente aceitei. Esse braço tava na beirada. Ele fez assim, pá, pegou na minha costela com força. Bom, é isso aí. Tá bom? Fica com Deus. Tchau. Senhoras e senhores, façam barulho para o Em Pé na Rede. Nós somos os quatro amigos. E essa foi a fila de piadas. Quero pedir pra vocês que estão assistindo em casa, entrem, acessem o canal do Em Pé na Rede. Eles têm um quadro muito foda chamado Comentando Histórias. E merece a sua inscrição, o seu like. Na moral.